Fala galera, beleza? Bem-vindos a Green Book, eu sou Carlos Eduardo e hoje vou deixar pra vocês aí os palpites para os jogos dessa quinta-feira, dia 2 de fevereiro de 2023. Mas antes de irmos para os palpites, como é de costume, já deixa aquele like, você sabe que isso ajuda muito, mas muito mesmo, o desenvolvimento do nosso trabalho aqui no YouTube. Se você é novo por aqui ou se já nos conhece, mas ainda não está inscrito, está esperando o que? Se inscreva em nosso canal, nos ajuda, está chegando aí a meta dos 3 mil inscritos por aqui, tá bom? E ativa o sininho das notificações para ficar ligadinho por dentro de tudo o que rola no mundo das apostas esportivas. Sem mais enrolação, simbora para os palpites! Rapaziada, já estamos aqui no site da Academia das Apostas Brasil, onde eu separei aí para essa quinta-feira uma gradezinha com 5 jogos e como é de costume, alguns deles com mais de uma possibilidade de entrada. Antes de começarmos, quero aproveitar e convidar você a estar fazendo parte do nosso grupo lá no Telegram. Mando várias entradas lá todos os dias de forma totalmente gratuita. Se você quiser fazer parte para receber os nossos alertas, o link está aí, certo, nos comentários fixados. Fica à vontade aí se você quiser entrar. Vamos aqui ao que nos interessa, vamos começar os nossos prognósticos, mas antes é muito válido lembrar que todos os palpites aqui mencionados são exclusivamente de opinião minha e não são recomendações. Mas se para você aí faz sentido, se para você aí faz sentido e vale a pena você estar colocando aí seus bilhetes ou pegando as nossas análises para estar fazendo as entradas ao vivo, fiquem à vontade e fiquem tranquilos porque todos os palpites aqui são muito bem analisados. A gente faz uma análise minuciosa aí para trazer somente o melhor prognóstico em cada rodada para vocês, tá bom? Rapaziada, vamos aqui com nossos prognósticos dessa quinta-feira. Vamos começar com esse jogo às 4h45, né? O jogo aí válido pela Copa da Bélgica. O Zutley vai receber aqui o Macklin. Rapaziada, aqui não tem muito o que falar. Jogo com tendência muito alta de gols e a gente vai apostar aí para ambas as equipes marcarem sim ou mais de dois gols e meio na partida. Copa da Itália, a Juventus vai receber a Lazio, jogaço que a gente acompanha aí às 5h da tarde dessa quinta-feira. Rapaziada, eu vou deixar duas possibilidades de entrada aqui também, tá? A gente vai aí buscar umas entradas seguras. A gente vai apostar na dupla possibilidade para o time da casa, ou seja, Juventus ou empate sim. Vamos apostar nesse empate da Juventus, né? E vamos apostar numa linha de gols, que é para mais de um gol e meio na partida. Galera, não estranhe, eu vou direto aqui aos prognósticos, mas como eu disse, todos os jogos são muito bem analisados. Eu já sei qual o palpite que eu vou passar para vocês aqui, tá bom? Só um outro jogo aqui que a gente vai mostrar o porquê dos critérios, mas boa parte deles a gente já sabe exatamente qual entrada passar para vocês, porque a gente já analisou muito antes, tá bom, rapaziada? Outro jogo aqui às 5h da tarde, outro jogaço. O Real Madrid vai receber o Valencia aí pela La Liga. O Real Madrid que tem que vencer, porque caso tropece novamente, pode ser aí como a vitória do Barça. O Real Madrid fique aí muito atrás em relação aos pontos, apesar de ser o começo aí, praticamente o começo, né? Metade do campeonato até então. Vamos apostar nessa vitória do Real Madrid. Nesse momento 1,36 a cotação aqui, tá pagando até bem. Perdoem, tá pagando até bem aqui 1,36 essa vitória. E uma segunda entrada a gente vai na linha de gols e é para mais de 2 gols e meio na partida. Sim, uma tendência boa de gols aqui nesse duelo. Quem também deve vencer é o Vasco aí pelo campeonato carioca. O Vasco perdeu a última rodada, perdeu para o Volta Redonda e vai receber o Rezende, né? A gente vai apostar nessa vitória do Vasco da Gama, que 1,40 nesse momento a cotação, né? Muito boa para a gente estar anexando aí nossos bilhetes. E uma segunda entrada é para mais de 1 gol e meio na partida, tá bom? Também pelo Carioca a gente vai finalizar aqui com um jogo entre Volta Redonda, que venceu o Vasco, contra o Fluminense aqui, que perdeu para o Botafogo na última rodada. Rapaziada, eu vou deixar duas entradas, né? Duas possibilidades aqui para vocês. A primeira é a vitória do Fluminense, sim, vitória do Fluminense. Deve estar pagando aí por volta de 1,70, 1,75. Mais ou menos aqui essa vitória. E uma segunda entrada vai ser em gols e é para mais de 2 gols e meio na partida, beleza? Fluminense para vencer, mais de 2 gols e meio. É aqui o nosso último prognóstico para essa quinta-feira. E agora a gente vai ficar com o nosso bilhete pronto da rodada. Rapaziada, para essa quinta-feira a gente vai com uma tripla de apostas aí, certo? Vamos com uma aposta personalizada no jogo do Vasco, da seguinte forma. Vasco aí que vai receber o Rezende, tá? E vamos apostar na vitória do Vasco e para o jogo ter mais de 1 gol e meio na partida. Vamos também aí no jogo da Juventus, vamos de forma segura, vamos apostar aí nas odds asiáticas para mais de 1,5 gols. Ou seja, mais de 1 gol e meio na partida aí. Uma odds de 1,35, isso nas odds asiáticas, tá bom? Se você for no mercado de gols normal, a odds está um pouco menor, tá bom? E vamos finalizar aqui a nossa tripla com o jogo do Volta Redonda contra o Fluminense. E vamos apostar aí para o Fluminense vencer um dos tempos. Independente que seja o primeiro ou o segundo, ele tem que vencer um dos tempos, tá bom? No total aí ficamos com uma oddzinha de 3,51, tá? Já contabilizei aqui a minha apostazinha de 1 real, beleza? Vamos olhar aqui rapidinho. A nossa primeira entrada contabilizada aí foi aqui Inter, Newcastle e o Metz, né? Uma triplazinha aí. O Metz tomou o gol ali depois dos 80 minutos. Praticamente aqui já estava quase ganha a nossa tripla. Teve gente que encerrou, que me contaram, que conseguiu pegar ali quase 200% de lucro, né? Que a odd era muito boa, a odd era 4,41. O Newcastle bateu pagamento antecipado, abriu 2 a 0. A Inter fez um gol praticamente simultâneo aqui com o Metz, mas no finalzinho da partida o Metz tomou o gol e tomou o empate, na verdade, né? E a nossa triplazinha aqui deu o Red aqui, como vocês podem ver. Perdemos 2% da nossa banca, perdemos 1 realzinho. O joguinho de hoje, né? Nossa duplinha de hoje vai acontecer ainda, né? Como vocês sabem, eu gravo pela manhã, os jogos não aconteceram. E amanhã a gente vê se foi Green ou Red também, tá? E a nossa de hoje já está contabilizada aqui também na odd de 3,51, beleza? Rapaziada, é isso aí, tá? É só desejar boa sorte a vocês, que possamos ter muitos êxitos nas nossas entradas, inclusive no nosso bilhete pronto aqui, que a gente possa ser lucrativo aí ao final da semana e no final do mês, tá bom? É só pedir mais uma vez, se você não deixou seu like, deixa o like aí, porque ajuda muito o desenvolvimento do nosso trabalho aqui no YouTube. E se você é novo, você já nos conhece, mas não está inscrito, se inscreva no canal, ajuda aí, a gente está crescendo cada vez mais. Muito obrigado mesmo de coração a todos vocês, até a próxima e valeu! E aí Obrigado.